Muito bem-vindos a esta reunião do COPS, muito bem-vindos e bem-vindas a esta que é a reunião do Conselho Político Social da Associação Comercial de São Paulo, que recebe hoje o presidente nacional do PSD, prefeito e ministro Gilberto Kassab, quem nós vamos dar as boas-vindas com a salva de palmas. Conosco, à mesa dos trabalhos, o senhor presidente da Confederação das Associações Comerciais do Brasil, da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo e da Associação Comercial de São Paulo, Alfredo Cotaiti Neto. Conosco, membro do Conselho Superior desta Casa, Guilherme Afife Domingos. Também na mesa conosco, senador Jorge Bornhausen. O senhor coordenador do COPS, Heráclito Fortes, não se encontra por conta de um atraso e o trânsito forte que ele está pegando aqui no sentido da Praça da Sé. Portanto, chegará em alguns minutos aqui. No entanto, para abrir esta reunião, que vai falar sobre o cenário político pós-eleições 2022, convido o senhor presidente da CACB, da FACESP e da Associação Comercial de São Paulo, Alfredo Cotaiti Neto. Bom dia, amigas e amigos da Associação Comercial de São Paulo, da FACESP, a nossa federação e da CACB, a nossa confederação. Eu queria suprimentar aqui à mesa, primeiro o nosso senador Jorge Bornhausen, Guilherme Domingos, o ministro, os dois ministros, o Guilherme Domingos e o ministro Gilberto Cassato, e a todos aqui de forma presencial. Eu acho, viu, Gilberto, essa reunião, com certeza, tem aí uma presença maciça dos nossos amigos e amigas aqui do nosso sistema. E eu tenho certeza que também, na forma virtual, tem bastante jeito. querendo ouvi-los. E aí eu aproveito para cumprimentá-los também, os que estão aí de forma virtual, para acompanhar aqui a palestra do ministro Gilberto Cassato. Eu queria, então, ministro, mais uma vez, agradecer a sua presença, sempre o seu apoio decidido aqui junto ao nosso sistema. E estamos todos aqui ansiosos para ouvir. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. A gente registrar a presença dos senhores vice-presidentes da Associação Comercial de São Paulo, dos senhores vice-presidentes da FACESP, que estão conosco no dia Zoom, dos diretores-superintendentes da sede de digitais, dos nossos convidados também para esta reunião. Minhas senhoras, meus senhores, nesse momento, como o coordenador do COFES, Herak Podes, não se encontra, eu passaria para a saudação o senador Bornhaus, na sequência o doutor Guilherme muito obrigado. Muito bom dia, meu caro presidente Alfredo Cassato, Guilherme Atício Domingo, meu querido amigo, palestrante, ilustre, presidente do PSD, Roberto Cassato, senhores membros do COFES, senhoras, senhoras, e nós, apenas em nome do Herak, que ainda não chegou, queremos saudar e ouvir principalmente as palavras do sempre politicamente sábio do nosso convidado especial, a quem saudamos e desejamos muito sucesso ainda na vida pública. Muito obrigado, senador Bornhaus, doutor Guilherme Atício Domingos, para a sua saudação inicial, por favor. Muito obrigado, meu caro, querido amigo Alfredo Cotait, presidente dessa casa, meu querido amigo Gilberto Cassato, palestrante no dia de hoje, uma palestra sumamente importante, porque o Cassato é tido como uma das melhores visões estratégicas da política brasileira. E nesse instante que nós estamos diante de um quadro político complexo, ouvir suas palavras é muito importante para todos nós, exatamente porque ele vai dar a sua visão, não só no nível nacional, como também no nível das políticas locais, até como presidente de um partido nacional com grande presença no cenário, nos dará condições de nos ajudar na avaliação desse sistema. Então, parabéns, Cassato. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigado, doutor Guilherme Atício Domingos. Nesse momento, então, passamos à palestra principal desta manhã. O cenário político pós-eleições de 2022, senhoras e senhores, presidente nacional do PSD, presidente, curador da Fundação Espaço Democrático, ex-prefeito, ex-ministro da Universidade de São Paulo e ex-ministro Gilberto Cassato. Com vocês, então, Gilberto Cassato. Obrigado, Anédio. Quero cumprimentar o meu amigo, Alfredo Ficcite, que faz uma gestão extraordinária aqui à frente da Associação Comercial e da Facesp. Cumprimentar todos aqueles que nos acompanham virtualmente, todos os colegas de diretoria do Alfredo na Associação Comercial e na Facesp. Meu amigo, líder, inspirador, importante, Jorge Borhausen, Guilherme Afif Domingos, todos sabem, a principal referência na minha vida pública. Foi por suas mãos que eu comecei a minha carreira na vida pública e, por incrível que pareça, passaram tantos anos dele com tantas responsabilidades. Uma salva de palmas para o nosso coordenador, Heráclito Fortes. Ele não chegou atrasado, ele chegou para ser aplaudido para todos. Obrigado. Será que você já foi aqui saudado e o Borhausen já falou em seu nome? Você gostaria de dar uma palavrinha de boas-vindas? Eu agradeço, senhor brasileiro. Eu quero dizer que a culpa toda foi do Danilo só. O Danilo pediu para eu pegar ele no hotel e eu vou para o hotel. Chego lá no hotel, lá mais limpo do mundo. E aí, na hora de ir para cá, houve algum incidente de cenário que ficou completamente parado e eu perdiando o carro. O importante é que a gente esteja aqui e todo mundo esteja aqui para o bicho. Abraço, meu presidente. Então, a culpa é do Danilo. Abraço, meu grande abraço, esse grande aflito que eu disse. Que fiz a honra de ter que ser em Terejina, mas eu sou em Terejina. 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 Foi quem me inseriu na vida pública e, depois de tanto tempo, estamos trabalhando junto. Ele comandou a campanha do Tarfis aqui. Eu acessorei e tivemos um brilhante resultado. E, justamente, começamos lá. E o Heráclito lembrou bem. Na campanha de presidente, o Afif candidato a presidente, o Heráclito, prefeito de Terejina. E eleitou do Luiz Guimarães. E fomos recebidos pelo Heráclito no aeroporto e, depois, fizemos uma bela recepção. Isso em 1989. O tempo passa. Mas eu quero cumprimentar os demais, cumprimentando o prefeito Florianópolis Topázio, pela primeira vez que nos visita. Para nós, é um motivo de muita satisfação, o prefeito Florianópolis. Dizer para vocês que é evidente que o Brasil vive um momento muito especial. É um momento de troca de gerações. Nós temos, hoje, passadas as eleições, dois grandes projetos políticos do Brasil. Um projeto de uma geração que se encerra, liderado pelo presidente eleito, presidente Lula, onde todos os brasileiros que querem o bem do país vão procurar ajudar da melhor maneira possível. Seja apoiando o governo, seja fiscalizando, fazendo oposição. Porque fiscalizar também é apoiar. E, dessa maneira, esperamos superar os enormes desafios que temos pela frente. Em um governo que se encerra, mas que não pode ser menosprezada a sua força, a sua dimensão. Porque não é possível que as pessoas não entendam que um candidato que tenha 50% de votos do Brasil não tenha peso político, não tenha peso eleitoral. O presidente Bolsonaro teve quase 50% de votos. O presidente Lula teve um pouco mais de 50%. Portanto, na medida em que o governo, o presidente Lula, acertar, nós vamos ter uma fragilização crescente da oposição a partir de janeiro. Mas é uma oposição muito forte. E, se o presidente Lula, com o seu governo, não der certo, nós vamos ter um país ainda muito dividido por muito tempo. Nós estaremos, como PSD, junto com aqueles que querem ajudar, enquanto entendermos que é um governo que estará remando a favor daquilo que queremos para o Brasil. Até porque o PSD é um partido que, pelas suas características, ficou muito dividido nessas eleições. Uma parte importante apoiando a candidatura do presidente Bolsonaro, outra parte importante do presidente Lula. E é evidente que, vencidas as eleições pelo presidente Lula, essa parte vai ser protagonista dentro do partido naquilo que será o apoio ao presidente. E não vamos nem fazer esse impedimento. Eu tenho uma confiança muito grande que nós vamos ver dias melhores. Esse projeto do presidente Lula, eu entendo que é o projeto do fim de uma geração. Ele teve uma feliz declaração, que não é candidato à reeleição, pode até mudar de ideia, mas essa declaração acalma a todos e faz com que os projetos nacionais possam começar a surgir diante de uma renovação que vai acontecer no país. A nova geração que se prepara com bons quadros da vida pública, como o Tarcílio em São Paulo, o Zeme em Minas, o Eduardo Leite, o Ratinho, e mais quatro ou cinco bons players da nova política. A Raquel, o Lira. Eu entendo que quem sai na frente nesse processo de renovação é o Estado de São Paulo com o Tarcílio. Não digo que ele será candidato à presidência da República em 2026, até acredito que não será. O importante é que faça um bom governo. Aliás, quem coordena a transição, todos sabem, é o Guilherme Afif, que coordenou a campanha dele. E o seu êxito será o êxito do novo projeto político do Brasil. Eu entendo que o Lula não terá nenhuma dificuldade no Congresso. Ele faz com que o seu governo inicie com 150 deputados da base, somando a Federação do PT, que tem o PT, o PV e o PCdoB, somando o PDT, que é da sua base, o Partido de Esquerda, somando o PSB e somando o PSOL mais a rede. Se somarmos a essa base aproximadamente 50 deputados do MDB, que também, assim como o PSB, teve uma parcela importante do partido no primeiro turno já apoiando, e no segundo turno totalmente. Com o PSB, você chega a aproximadamente 250 deputados. Me parece, pela experiência que tenho, pelas coisas que tenho visto e ouvido, que tudo caminha para ele fazer um acordo de recondução do Lira. Isso vai fazer com que, se somem esses 250 deputados, aproximadamente 50, que ele teria o que daria a governabilidade no primeiro momento, se o governo não errar. Se começar a errar, começa a perder base. E aí você tem o PSDB, você tem a cidadania. O PSDB e a cidadania, com certeza, puxados pelo Geraldo Alckmin, que se conhece, até pouco tempo atrás, integrava o partido. E outros partidos pequenos que poderão somar, e com isso chegar a uns 320, 340 deputados, que é muito distante daquela estabilidade que tinha o Lula no primeiro mandato, para o Fernando Henrique, com seus dois mandatos. O Fernando Henrique, tão bem liderado por pessoas como o Jorge Borraldo, que eu lembro quando eu era deputado federal, na época o Pimenta era, o Gilmar Rocha, acho que Paulinho, tinha só entre o PSDB, o MDB e o PFL, mais de 300 parlamentares. E tinha os outros partidos. Então, depois de tanto tempo, depois de uma dificuldade muito grande do Congresso com o presidente atual, eu acho que nós vamos ter um momento aí de voto de confiança do Congresso para que o presidente Lula possa desenvolver no primeiro momento as suas políticas públicas. Haja vista essa própria PEC da transição, que tudo leva a crer que, se apresentada, será aprovada. Então, eu acho que, nesse aspecto da gestão do presidente Lula, no primeiro momento, haverá muita boa vontade do Brasil, mais boa vontade do que teve o Brasil com o presidente Bolsonaro, pelos seus erros já no início do mandato. Vivemos, simultaneamente, a essa nova situação, o caso de uma geração, e florescimento dessa nova geração, uma reforma política que está em andamento, muito saudável, muito positiva, cujo principal pilar é a proibição da coligação das eleições proporcionais. Essa proibição, associada à cláusula de desempenho, que é crescente, nesse ano foi 2%, em 2026 será 2,5%, em 2030 será 3%, vai nos levar a chegar, no ano de 2030, em 6, 7 partidos no máximo. Se, no meio do caminho, conseguirmos impedir também a proibição de poligação majoritária, aí nós vamos ter concluído a lição de casa, vamos ter 5, 6 partidos no máximo, cada um com uma posição ideológica, vai haver mais identidade do eleitor com os partidos, porque hoje o eleitor, ele não tem uma identidade com o partido, porque nenhum partido tem nitidez ideológica. Até porque quem tem, veja o caso do PSOL, veja o caso do próprio Bolsonaro, que é um líder de direita, não tem nitidez ideológica, o partido estava difuso entre vários partidos, então, acaba o eleitor ficando perdido no seu voto. Quando isso acontecer, nós vamos ter o eleitor sempre votando mais um partido e menos os candidatos, e isso vai ser realmente muito positivo, é o que todos nós esperamos que aconteça. Aí, sim, nós podemos pensar em parlamentarismo, em voto distrital, voto distrital misto, é muito perigoso você pensar em algo parecido com o Congresso que está aí. Imaginem o parlamentarismo, o semipresidencialismo, nos dias de hoje, você iria discutir o governo loteando cargos e não discutindo programas em cima de ideologia, não em cima de ideologia, propostas, mas em alguns anos, caso a gente persista nessa linha, nós vamos poder implantar o tão sonhado voto distrital, que é muito mais saudável, mais barato, mais próximo, aproxima o eleitor do cidadão. Mas hoje ainda não temos condições, acho muito difícil que isso aconteça. Mas estamos no rumo, haja vista a redução do número de partidos. Hoje nós estamos com 23 partidos que têm razoável visibilidade, alguns deles não ultrapassaram a cláudia de desempenho, com as fusões que vão acontecer, eu acredito que a Câmara dos Deputados vai ter no máximo 15, 16 partidos, o que é notável, porque há dois anos atrás tínhamos 39, então já é uma redução bastante expressiva. E, dessa maneira, vamos nos preparar para as eleições municipais, vamos nos preparar para discutir política com mais seriedade com o Brasil. Acho que entidades como a Associação Comercial vão ter um peso muito importante, como as outras entidades que têm peso, mas a independência da Associação tem sido muito importante aqui no Estado de São Paulo em especial. Haja vista que um líder que foi forjado na Associação, daqui o Guilherme Afif, deu medo da minha eleição de vereador, nasceu aqui nessa casa, com a inspiração dos liderados do Afif, e essa sinergia da Associação com o poder público e a independência que ela tem fortalece muito a casa e fortalece muito a todos nós. Falar um pouquinho de São Paulo, de Tarcísio, é uma mudança muito grande que acontece em São Paulo. Depois de 30 anos do mesmo grupo, onde tivemos bons governadores, foi acontecendo um cansaço. Houve uma dificuldade na renovação dos quadros. Esses 30 anos se iniciou com o Covas, que foi um governador excepcional. É o Covas que fez o Rodoanel, é o Covas que fez o Poupa Tempo, é o Covas que fez o Bom Prato, é o Covas que fez a privatização, a renegociação das dívidas. Enfim, ele que inaugurou importantes trechos do metrô e depois dele, as coisas continuaram acontecendo num bom ritmo. Sou suspeito a falar do Serra, todos sabem da admiração que tenho por ele, mas devagarzinho foi perdendo o brilho o governo do Estado. Nós tivemos dificuldade na renovação. O João Dória não soube aproveitar a oportunidade. E São Paulo corria o risco de cair nas mãos de um partido de esquerda, que não é a vocação do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo é um Estado conservador, é um Estado com dificuldades de assimilar políticas públicas da esquerda. Tanto é que na cidade de São Paulo, a maior cidade do país, todas as vezes que o PT ganhou, ele foi massacrado na sua sucessão. A Marta Suplicy se elegeu numa circunstância muito favorável e foi muito fácil por Serra vencê-la. Anteriormente, a Erundina tinha ido tão mal que o Paulo Maluf venceu as eleições, a sucessão da Erundina. E a mesma coisa, o Haddad. Foi muito mal, surgiu o João Dória como prefeito de São Paulo. O Dória não soube aproveitar a oportunidade, não soube se cercar de bons quadros da política, não soube mostrar que existia uma alternativa de renovação. Felizmente, o Bolsonaro acertou. O Bolsonaro é um presidente que errou muito e também acertou. Ele acertou na ministra Tereza, acertou depois, nas relações exteriores, depois de errar muito com o atual ministro França. Ele acertou na infraestrutura com o Tarcísio. Não é, acertou com diversos ministros. Ele acertou aqui em São Paulo quando escolheu o Tarcísio como candidato. Somos suspeitos, eu e o Afif, até porque as pessoas entendiam algumas que faziam as críticas, que, por não ser de São Paulo, ele não poderia ser um bom governador. e, em pouco tempo, o Tarcísio mostrou que o importante é ser bem preparado, ser inteligente, ser íntegro. E, em dois meses de campanha, conversando com todos, participando dos debates, tendo humildade para aprender, ele que já tinha morado em São Paulo, ele foi conquistando a todos. E o Haddad, que era uma candidatura de esquerda, achou que ia para o centro com o Geraldo Alckmin. não conseguiu avançar um milímetro porque o Tarcísio ocupou o centro. O Rodrigo, da mesma maneira, que ele teve muitas dificuldades de se apresentar, um governo, como todos os governadores, com caixa muito alta, mas os recursos foram suficientes para dar os 15%. Faltou a ele o talento para poder avançar na política, no centro, deixando todo o centro político, que é o majoritário do Estado de São Paulo, o Tarcísio ocupar, e ele ocupou. se saiu muito bem, vai compor uma grande equipe, está sendo aí discutida num plano de transição coordenado pelo Guilherme, e vai ser um grande governador. Chegando, portanto, para que eu possa daí abrir para as perguntas, que é o tradicional aqui, ao que eu afirmei no início dessa minha apresentação, antes de abrir para as perguntas. o Brasil tem dois grandes líderes hoje. O terceiro está longe desses dois. É o Lula, que é um grande líder, pela terceira vez perdendo a República, e todos nós esperamos que ele esteja com o espírito aberto para realmente tomar o Brasil, unir o Brasil e fazer um grande governo. O Brasil precisa de um grande governo. O PSD vai ajudá-lo enquanto perceber essa boa vontade dele, esperamos que estejamos certos. e o Tarcírio, por governar São Paulo, por ser bem preparado, por ter a oportunidade e pela visibilidade que tem o governador de São Paulo de ocupar um espaço na política brasileira, como foram todos aqueles que foram governadores de São Paulo. O Montoro, o Cova, o Serra, ele terá essa oportunidade e eu tenho plena confiança que ele aproveitará essa oportunidade. E em dois anos, vamos ver quem se consolidou mais. senão que ele vai ser candidato a presidente. Eu acho que se depender de mim, não será. Eu acho que ele vai ficar continuando a reeleição oito anos da reeleição do governo do Estado de São Paulo. Mas em dois anos, o que a gente espera é que esses dois lindos estejam consolidados. O Lula como um grande presidente e o Tarcírio como um grande governador. É evidente que o Doce também é um governador do Brasil inteiro. Vamos torcer pelo mesmo sucesso, mas eu não acompanho o pari-passo para emitir aqui alguma opinião em relação de perspectivas. Mas a torcida existe bastante. eu acho, Alfredo, depois dessas palavras iniciais, de uma vidão rápida do que é a perspectiva dos partidos, da perspectiva do governo Lula e do governo Tarcírio, eu abro aqui para que as pessoas possam perguntar e com isso tornar essa reunião mais... Obrigado a todos. Bom, vou passar já logo, logo, o nosso Heráclito para fazer a coordenação das perguntas, mas posso fazer uma indagação para o Roberto. Falou muito do Tarcírio, que eu também concordo com uma pessoa que cativou todos nós pelo preparo, até pela singeleza de querer aprender cada vez mais, mas os demais governadores do PSD. Aí eu coloco a pergunta do Paraná, o nosso Ratim, e o Sergipe, o novo governador de Sergipe. Dá uma uma breve, um breve comentário dos dois governadores. Sergipe é um governador jovem, mas de um grupo político muito presente, muito atuante. Qual é a origem do Bintigério? O PSD nasceu num jantar, eu ainda era prefeito, era o Eduardo Campos, governador, o Marcelo Detta, governador de Sergipe, e eu, prefeito de São Paulo. Naquele momento, os três juntos entendiam que devia ser criado um novo partido no Brasil. E, a partir de 2014, ele era que está todos juntos no mesmo partido. Muito possivelmente, o Borraldo participou algumas conversas com o Eduardo Campos, muito possivelmente até liderado e presidido pelo Eduardo Campos. A ideia era fazer uma fusão PSD-PSD e o Deda viria para o partido. Então, o Deda, já naquele momento, colocou todo o time dele no PSD. Só ficou fora do PSD, a esposa dele nem lutava política, que hoje foi candidata. E o Mitidiere, junto com o Jorge Araújo, seu filho Jorginho e outros, foram colocados pelo Deda. Esse grupo é muito expressivo e é eles que elegeram o Rogério Carvalho senador pelo PT há quatro anos atrás. Tanto é que o suplente do Rogério é o irmão do pai do Mitidiere. Eu mesmo fui contra a candidatura do Mitidiere porque o Rogério queria ser candidato a governador e, caso ele se elegesse, o Mitidiere se elegeria senador. E o tio do Mitidiere viraria também senador. A gente ganharia dois senadores. Mas, conversando com o pai do Mitidiere, que é o grande condutor das políticas públicas hoje, ele fez um apelo que queria ver o filho governador e merecia, porque ele que comanda o projeto político hoje no Estado, e aí o Mitidiere ganhou. Era natural, era difícil o PT, mesmo com o apoio do Lula, no Nordeste, ganhar, porque todo o PT, que era o PT do Dédito, não está no PT, está no PSD. Então, era natural e compreensível que houvesse essa vitória. E o Ratinho dispensa aí apresentações, já esteve aqui na associação, uma figura nacional. Eu coloco ele entre esses grandes líderes dessa nova geração, junto com o Eduardo Leite, junto com a Raquel, e o Eduardo Paes, e mais três ou quatro que são bons quadros que vão ficar muito tempo comandando o Brasil. O Ratinho tem currículo hoje, não é? Para ser presidente da República e será um dia um player importante, o seu nome será considerado assim como Eduardo, assim como a Raquel. Acho que quem terá a primeira oportunidade de se apresentar para ser a primeira opção depois dessa fase Lula é o Tarcílio. Falo isso com muita transparência, eu sempre acho que o que me ajuda na vida é que eu falo o que eu penso. Eu não tenho nenhuma dúvida que ele está preparado para ser um líder nacional, mas o Ratinho também está preparado para ocupar algum espaço nacional até ser presidente. Peço de ele estar muito bem servido de governadores. Ok, obrigado. Heráclito. Vamos iniciar, então, a fase das perguntas. Mas eu queria me intrometer aí, Natura. Não esqueçam de colocar nesse contexto de renovação a Raquel Lira. Falemos. Está bom? Falemos. Não, pronto. A Raquel Lira é uma figura que tem uma boa origem, que tem uma boa escola, e está aí. Ganhou uma eleição que ninguém esperava. Bom, o primeiro escrito, estamos no dia daqui, é o nosso grande, lindo sindicalista, Ricardo Tatar. Eu tinha um só que me acompanha, então, não sei se o pessoal do Zoom não te acompanha. obrigado. Eu tenho acompanhado desde a fundação o nosso partido, me orgulho muito de estar nesse partido e que tem olhares importantes tanto do ponto de vista da área empresarial, do agronegócio e dos trabalhadores. Por isso, a meu ver, é o partido mais equilibrado, mais capaz de dar governabilidade para quem quer que seja. Você deixou muito claro, tanto nas entrevistas e agora, com bastante objetividade. Mas eu queria ponderar, tanto em São Paulo, com a liderança do nosso querido ativo do mundo, que realmente funcionou e funcionou muito bem, é o Dênia. O Dênia foi um grande líder. O Dior é um grande líder também. Mas é fundamental, a meu ver, principalmente num país que basicamente foi dividido nas eleições, esse papel em especial na sua liderança de dar possibilidades efetivas da construção, tanto em São Paulo, o maior estado do nosso país, e principalmente no Brasil. imagino que você deverá estar conversando ou com o próprio Lula, com o Tatis, mas, no caso, o Lula. Eu acho que é o momento ideal para o PSB que tem essa capacidade do nosso país. É realmente um partido que é escutado, porque é fundamental em 2023 que nós possamos ter as pautas já desenvolvidas, tanto em reforma tributária ou outras reformas, como você falou do Estado, que já está acontecendo com a diminuição do partido, mas é muito importante que nós tenhamos essa possibilidade de ter um Brasil que é rico, que tenha distribuição de renda, que tenha emprego, qualificação profissional e assim por diante. Então, a minha ob, com toda essa fala, é qual vai ser a nossa participação, tanto no Estado de São Paulo e no nosso país. Você falou que não tem nenhum interesse em ministérios e assim por diante, mas para ter governabilidade tem que ter a participação de um tipo pertencente. O PSD está disposto a estar nessas duas frentes? No Estado de São Paulo é muito fácil a resposta, porque nós não apenas vamos integrar, mas compartilhar o comando. A participação do PSD foi muito intensa. O coordenador da campanha é o AFIF, o coordenador da transição ao AFIF, a sede do comitê do Tartilho dentro do PSD. Toda a estrutura, a ação de campanha, ele nos honrou com a confiança para que a gente pudesse estruturar. do ponto de vista de recepção, de liderança, tudo foi compartilhado na casa do AFIF ou na minha casa, todos sabem que cafés, almoços, diantagens, então, o Tarcísio é como se fosse um candidato do PSD. Ele é do Republicanos, continuará no Republicanos, não teria nenhum sentido essas fofocas que fazem, mas ele é como se fosse, então, vamos integrar com certeza e com bastante intensidade. No plano nacional, quem terá protagonismo nas relações do partido com o governo Lula será o Congresso Nacional, as nossas bancadas. Pelo fato do partido ter ficado neutro, uma parcela importante apoiando o Lula, não tem nenhum sentido que esses protagonistas dentro do Congresso não sejam parlamentares que têm estado junto com ele. Então, no Senado, o protagonista será o Otto Alencar, seja como senador, seja como líder, eventualmente como ministro, e na Câmara dos Deputados será o deputado Antônio Brito. Ambos na Bahia, a Bahia tem uma situação muito especial dentro do projeto PT, não é? Eles são aliados e eles têm uma aliança muito sólida, muito vitoriosa, não é? E dentro do partido, a Bahia, junto com o São Paulo, ela é fundadora do partido. O partido nasceu aqui em São Paulo, todos sabem, com você, comigo, com o Cláudio Lembo, com a FIFI, e logo após fomos ao Otto deputados federais, uma força muito grande. Então, nesse momento, quem vai ser protagonista nacional do partido nessa relação de cooperação com o governo Lula, porque é algo que a maioria quer, será o Otto Alencar, o nosso senador, ajudado pela bancada, pela Câmara dos Deputados, sendo à frente o Antônio Brito, o nosso líder. Em seguida, tem a palavra o ex-governador do Rio Grande do Sul e grande figura política desse país, Rigoto, o irmão Rigoto. Eu gostaria, presidente Kotat, de agradecer mais uma vez a possibilidade de nós participarmos de uma reunião do Conselho com essa qualidade, cumprimentar o nosso sempre líder, Jorge Senador, Jorge Borrausen, a cumprimentar o Afif Domingues, essa pessoa com tanta história. Nós tivemos, há poucos dias, a oportunidade de estar com ele aqui, junto com o ministro Guedes, o nosso coordenador, amigo, o senhor Herácto Portes, e dizer a todos os nossos membros do Conselho, a todos os associados da Associação Comercial, aqueles que estão virtualmente participando da reunião, os presidentes de várias entidades que estão participando, a importância, meu prezado Gilberto Kassab, da sua presença aqui. Eu não vi uma reunião com o grau de participação, tanto virtualmente como presencialmente, como essa sua. E olha que nós já tivemos aqui na Associação Comercial grandes nomes, o que demonstra o respeito, o que demonstra a expectativa que se tem sobre a sua participação, tanto no governo estadual como no governo federal, eu não tenho dúvida que é muito mais fácil aquilo que prevê de o governador Tarciso se sair bem. Estado como São Paulo é um estado mais fácil de governar do que outros estados, e mais tendo um governador com a qualidade do Tarciso, do ministro Tarciso. Então, eu não tenho dúvida que é mais fácil o seu trabalho, a sua liderança em São Paulo para ajudar que tenhamos um grande governo e que ele seja efetivamente um nome que se projete ainda mais nacionalmente para ser uma alternativa de futuro dentro daquilo que colocas como uma nova geração de políticos que está surgindo. Mas eu vejo o desafio federal com muito mais dificuldade. O partido sai, o país sai totalmente rachado, dividido. Uma oposição que eu estava falando com o Paulinho ontem, claro que eu vivo dentro de um estado onde o presidente Bolsonaro teve uma votação incrível, o Paulo vive lá em Santa Catarina que a votação ainda foi maior percentualmente. Então, nós vivemos em dois estados onde, nesse momento, o processo de radicalização continua muito mais forte do que em São Paulo. as manifestações de rua, as manifestações dos que não aceitam o resultado da eleição é muito mais forte nos nossos dois estados do que do Paraná para cima, mesmo que o Paraná também tenha uma situação muito próxima. Mas eu vejo, então, a dificuldade do presidente Lula de garantir governabilidade em cima desta realidade de um país totalmente dividido e que vai exigir do presidente acerto em determinadas áreas. eu gostaria de ouvi-los sobre isso. Primeiro, área econômica. Se fala na possibilidade do Meirelles, que eu tive a honra de ter sido o seu candidato a vice-presidente e sei o que significa o Meirelles para o Brasil e a sua capacidade e a capacidade que ele tem de formar equipe, isso é muito importante. Eu vejo o fato de aparecer em nomes como Pércio Arida e André Lara Rezende que dão uma segurança de uma política econômica que venha a ser efetivamente uma política econômica correta cuidando do fiscal, não esquecendo o social, mas cuidando do fiscal que é fundamental. Então, eu queria lhe ouvir sobre essa questão do que representa, por exemplo, colocar um político no Ministério da Fazenda, não mais Ministério da Economia, vai ser Ministério da Fazenda. Colocar um político, como se fala, seria um acerto? Segundo, a questão do Ministério da Agricultura, eu vejo também um desafio enorme do presidente Lula na questão do Ministério da Agricultura pela reação e resistência que tem o agro com relação ao seu governo. Então, um acerto no colocar, estou lhe dizendo isso porque sua presença dentro da sustentação ao governo e no aconselhamento é fundamental. Essa questão do agro, eu não tenho dúvida que tem que ter um aceno forte do novo governo para o agro e um acerto na escolha de quem será o ministro da Agricultura. E eu vejo um terceiro desafio do presidente Lula. Eu tenho muito medo, ministro Kassab, que nós tenhamos o... Eu já lhe chamo de ministro, o senhor foi ministro, mas já prevejo a possibilidade de um novo ministério. Mas eu vejo o seguinte, um terceiro desafio e um terceiro problema para o presidente Lula. A gente sabe, eu fui líder do presidente Fernando Henrique na época que nós tínhamos um congresso com muito menos bancadas, mas com dificuldade de um presidencialismo de coalizão e formar uma base de sustentação sólida. Hoje, tu tens 17 partidos representados em vez dos 27 que nós tínhamos. Vamos ter 17 partidos representados no Congresso Nacional, o que facilita um pouco a formação de base de sustentação no Congresso. Mas eu vejo essa questão do orçamento secreto que dificilmente o presidente Lula vai ter como reverter esse quadro, mesmo que dissesse que faria isso durante a campanha eleitoral, como um problema muito sério para o futuro do governo. Esse orçamento pode explodir no Congresso Nacional com desgaste absurdo para o Congresso nesses próximos meses e cair no colo do governo de quem libera os recursos é o governo. São 19 bilhões de reais que estão na mão do Congresso Nacional tirando o poder do Executivo e, no meu modo de ver, sendo bombas de efeito retardado para explodir lá adiante e pode explodir no colo do governo com CPIs, com desgaste, muito piores que mensalão e, quem sabe, até do que o petrolão. Então, desculpe se me alonguei na pergunta, mas eu acho que são três grandes desafios que tem o novo governo enfrentar essa questão do orçamento secreto, de se blindar com relação a essa questão do orçamento secreto, da questão do Ministério da Agricultura e da relação com o agronegócio e, a primeira, essa questão da área econômica. Eu gostaria de ouvi-lo sobre isso. Bom, em relação ao Ministério da Agricultura, acho que o Lula já deu o gesto de que vai ter continuidade à gestão da Tereza na hora que ele convidou o Roberto Rodrigues para fazer o seu plano de governo. Então, não é possível que agora, ao convidar alguém para o Ministério, ele vá na contramão daquilo que foi apresentado na sua campanha. E está aqui falando uma pessoa que não apoiou o Lula. Por conta da minha posição de presidente do partido, eu fiquei neutro publicamente. Então, eu estou muito tranquilo em relação ao Ministério da Agricultura e vejo também que os nomes que estão sendo levantados para o Ministério são todos eles vinculados à continuidade da boa gestão da Tereza. Em relação ao orçamento secreto, esse é um dos itens que o PSD pode ajudar muito o presidente Lula. Como eu disse, não somos petistas, não é um partido de esquerda, eu não sou, nem as pessoas que integram o partido conosco, sejam a FIF, sejam o FATAR, sejam todos que estão filiados, mas a nossa visão é de Brasil, um país tão dividido, se nós não ajudarmos a dar governabilidade para que ele tenha uma oportunidade de acertar, vai quebrar o país. Então, o orçamento secreto é um desses itens que nós temos que combater, eu publicamente tenho defendido que ele acabe e eu acho que vai acabar. Até porque ele funciona hoje, porque, falo de uma maneira respeitosa, porque tem no início o Arthur Lira aqui fazendo a autorização, no outro lado o Ciro Nogueira dando sequência, mas se o Executivo não quiser, por mais que seja impositiva, Rigoto, o governo que quiser protela por um ano, dois anos, três anos, o Luna, que já foi Secretário de Projeitamento e trabalhou com muita competência, seja na Prefeitura, no Governo do Estado com gastos, talvez não tenha ninguém tão bem preparado nessa área como ele na vida pública brasileira, sabe disso, quando recebe uma orientação, vai devagar, eu mesmo fiz isso com ele várias vezes, ou seja, vai devagar, dois anos, três anos, quatro anos, então o Orçamento Secreto com o Lula não vai dar, eu acho que isso aí vai acabar com o tempo, então, até porque é uma excrescência, eu acho que quem ganha eleição, o parlamentar, ele apoia o governo, ele vai ao governo e propõe o Executivo que implanta, quem perde a eleição fiscaliza, isso é algo que começou no Brasil há umas décadas, eu mesmo, quando era deputado federal, ganhar um milhão de reais, as emendas, mas o deputado diz a despachante de prefeito, prostitui a relação dele, o prefeito vê ele com um cofre, e não como alguém para ajudar com políticas públicas, para levar o governo para tentar estabelecer convênios, parcerias, não só o Orçamento Secreto, mas as emendas parlamentares, seja de vereador, deputado estadual, deputado federal, elas vão ser rediscutidas no Brasil, elas empobrecem muito a discussão política, elas empobrecem muito a qualidade do Legislativo brasileiro, eu não tenho nenhum constrangimento de dizer que, eu sei que os parlamentares não gostam quando eu falo isso, mas tenho falado sempre, falei ainda recentemente no Roda Viva, eu acho que Orçamento Secreto e emendas precisam ser rediscutidas, em relação à economia, sua preocupação é correta, há dois anos de pouco atrás, nessa sala aqui, ninguém iria dizer que o Bolsonaro tinha chance de ser eleger presidente da República, ninguém, ele estava com uma conduta ruim na pandemia, o país não estava bem, passado dois anos nas eleições, ele quase ganha eleição, ele empatou, o Lula ganhou no olho mecânico, e por que aconteceu isso? Por causa da economia, vamos ser claros aqui, o Paulo Guedes, onde ele entra hoje, ele é ovacionado, eu mesmo tive a oportunidade de assistir duas ou três palestras dele aqui em São Paulo, presencialmente, uma com três mil pessoas, as pessoas levantando emocionadas, aplaudiam, o senhor faz três semanas, já soube que, seja pelo Guilherme, que estava uma das vezes, mas por outros, que quando ele entra em restaurante em São Paulo, o restaurante todo levanta e aplaude, a economia que levou o Bolsonaro a quase ganhar as eleições, a economia sempre é um fator fundamental, e se o Lula errar na economia, ele vai quebrar a cara, o governo não será bem sucedido, a economia é o carro-chefe sempre, agora, ele tem dado boas sinalizações, vamos ser aqui, vamos ter bom sentido, só o fato de ele estar ouvindo, o Pércio Arida, o Lara Rezende, só o fato de estar ouvindo, já é positivo, se estiver integrando o governo, mais positivo ainda para todos nós aqui nessa sala, que majoritariamente somos de centro, você não pode deixar de reconhecer que ele está tendo gestos, quem será o ministro, não sei, se for político, precisa ser hábil para poder ouvir e executar políticas públicas vindas de pessoas ou fizeridas como o Pércio, como o Lara Rezende, como tantos outros, não é? Então, ele pode pôr um político, o Palocci foi dentro do Lula, era um político, agora, eu não sei se ele tem alguém que possa desempenhar esse papel, ou economista, a sua preocupação é de qualquer brasileiro, o Lula não dará certo se formar uma economia, pode, e dará, terá grande chance de dar certo, atendido as outras premissas, deve o governo pautado pela moralidade, pela eficiência do padrão de serviço, tudo aquilo que precisa acontecer, a economia é uma premissa, então, acho que um partido como o PSB que esteve dividido na campanha, ele tem a obrigação de dar um voto de confiança para esse governo, até para unir o partido, não é? E está aqui falando uma pessoa que não apoiou o Lula, em relação ao Ministério, por isso que é difícil ser ministro do Lula, eu não apoiei, nós temos muitos partidos que o apoiou, até vou ser sincero aqui com vocês, vai passar uma percepção que eu seria ministro de qualquer jeito, uma pessoa que não tem coluna vertebral, eu fui ministro da Dilma e fui com o maior orgulho, tenho muito respeito por ela, mas eu apoiei ela, subi no palanque, eu não fiz isso com o Lula, então, eu não sei se, não estou dizendo que não serei, mas eu acho muito difícil, eu não me sinto muito confortável de ter esse papel nesse momento, agora, acho que esse voto de confiança vindo do PSD é natural, não é oportunista, é sincero, para que o governo eleito pelos brasileiros tenha uma chance de dar certo. Vamos ao próximo que será o primeiro pelo Zoom, Alain Martins. Alain Martins, por favor. Então, vamos lá. Vamos avançar o segundo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de... Bom dia primeiro para a sala, é um prazer, né, estar participando desse encontro que está falando sobre um projeto do Brasil, né. Oi, está me escutando? Me desce a sua câmera, por favor, Alain. Oi. Estamos ouvindo. A minha câmera não está funcionando. Eu só queria saber referente ao projeto econômico, com vistas à retomada do mercado internacional, qual a sua perspectiva e se a gente vai conseguir retomar um processo diplomático mais calmo e favorável às negociações com os grandes blocos econômicos. como que o senhor enxerga isso, né? Qual a sua perspectiva? O governo Bolsonaro teve seus acertos, eu citei aqui a Tereza, citei aqui o Tarcísio, o Paulo Guedes, mas teve os seus erros e na política exterior errou demais e associado a desses erros a política ambiental. Então, a imagem do Brasil não é boa, a boa vontade dos países em estabelecer relações comerciais com o Brasil, ela também não é positiva. Acredito que vai melhorar bastante esse investimento o Lula, se não errar nas políticas ambientais e se não errar na área diplomática e ele não errou da outra vez, nessa área ele foi bem, eu acredito que possamos sim recuperar o espaço que a gente já teve e era muito maior e poderá ajudar muito a nossa economia. vamos agora ao próximo escrito que é o nosso amigo conselheiro de Goiás do Marroca. Bom dia a todos. Nós sabemos, Cassado, que reformas estruturantes são mais fáceis de ser feitas no primeiro ou nos dois primeiros anos. Agora, naturalmente, todo o foco é nos assuntos da conjuntura, da emergência, do apagar fogo, da PEC da transição, etc. Mas, se a gente perder, principalmente um presidente que especula-se, pensa-se, que não vai disputar a reeleição, então, o período é menor, a expectativa de poder é menor, então, aumenta a importância dos dois primeiros anos da gestão. É natural, como já disse, que agora é emergência, mas é possível votar reformas mais estruturantes nesses dois primeiros anos? Há clima político para isso, parlamentar e legislativo, para votar reformas estruturantes nos dois primeiros anos? Eu citaria, por exemplo, o caso da reforma política. A gente já vem há décadas trabalhando nessa questão da reforma política, já avançamos, como você disse, mas ainda temos que uma pauta reprimida. Por exemplo, a representação parlamentar hoje na Câmara e no Senado, todos nós sabemos que ela gerou problemas no Mensalão, Petrolão, não sei o que lá, no CPI do orçamento, vai ter no orçamento o secreto e, se não houver uma mudança das regras, nós vamos ter novos escândalos no futuro. Então, a reforma política ainda é relevante mesmo no Brasil, porque, para qualificar o poder legislativo, está muito desqualificado, eu vejo, e queria que você comentasse, já estou encerrando, duas alternativas estruturantes de reforma política hoje. A primeira é o voto distrital, que você falou, e a segunda é o voto de lista fechada. Nós não poderíamos concentrar nisso nos dois primeiros anos, não aguardar e fazer isto, aí, a objeção é assim, ah, mas esse Congresso não vota isso porque esse Congresso, o que é mais ou menos comum, é muito imediatista, ele está pensando no hoje e no amanhã. Mas será que não podia, nesses dois primeiros anos, votar essas reformas estruturantes, inclusive na área política, e na área política, aplicar algo que precisa ser melhor usado diante das circunstâncias, que é o vacácio leges, é você, igual foi feito na cláusula de barreira, é você votar reformas estruturantes e dar um prazo para elas entrarem em vigor, facilita a aprovação num Congresso que normalmente é reativo à aprovação de reformas estruturantes, ele preocupa muito com a conjuntura com o imediato. Você vê possibilidade, então, desses dois primeiros anos, o primeiro e o segundo ano, superar dessa fase emergencial de se votar essas reformas estruturantes, inclusive na área política, reforma administrativa, reforma tributária, avançar na reforma trabalhista, você vê possibilidade ou nós vamos ficar no emergencial e não em reformas estruturantes? Qual é a sua avaliação sobre esse cenário? Antes de responder, me valer aqui de nome cerimonial, registrar a chegada Ana Cláudia Badra com o Tait, esposa do Alfredo, e também não registrei aqui o Luciano Afif, que há tempo que não víamos, todos nós, que está aqui presente. Vilmar, vou fazer um registro para você, e eu tenho medo de discutir reforma política já que está indo tão bem agora. Se abrir essa discussão, com certeza vai piorar, não vai melhorar. O voto distrital, o fim da reeleição, acho que é para a gente aprovar, mas não agora, reduzindo o número de partidos. Só com grandes partidos, todos vão ter o espírito público de entender que vai ser melhor para o Brasil. Hoje existe uma vontade danada de grande parte dos parlamentares de aprovar o favor do distritão ou voltar com ligação. E aí, aí vamos desistir, vamos para casa. Então, essa discussão acho muito perigosa. Eu sou a favor, sou a favor do voto distrital, o fim da reeleição, mas você conhece aquilo melhor que eu, você foi sem grande deputado federal, você sabe com poucos como funciona aquela Câmara dos Deputados. Abriu a discussão, qualquer um pode apresentar uma emenda, e no plenário ninguém segura. O deputado, ele acha que sozinho ele se elege, numa coligação é mais fácil, porque volta o balcão de negócios para negociar com a sigla que está no governo. Eu sou a favor dessas pedras, mas eu tenho muito medo. Acho que se continuar como está, estamos no bom caminho. Em relação às reformas, a mais importante é a administrativa, porque todos falam de reforma tributária. A reforma tributária tem vários aqui presentes que conhecem a sua importância e já estudaram com muito mais profundidade, seja presencialmente, seja virtualmente, como o Marco Sinta que está aqui nos assistindo, mas a reforma tributária, no final, nós vamos saber quanto o governo vai arrecadar, não é isso? Mas como é que você vai fazer a reforma tributária sem fazer a administrativa? Você não sabe quanto custa o governo. Então, não tem nenhum sentido. Eu acho que nós temos que, de uma vez por todas, fazer a reforma administrativa. E não é só para cortar gastos, porque, de repente, o custo do Brasil é mais alto, vai saber. Não dá mais para a gente pagar mal o professor, servidor de educação, mas também tem que exigir que trabalhe. Não dá mais para pagar mal o médico, servidor de saúde, policial. Não dá. Na época dos nossos pais, dos nossos avós, o filho ou a filha que se formava em direito, o sonho era que se ingressasse na vida pública, que fosse ser juiz, que se ingressasse no Ministério Público. Não é? Hoje, o sonho é que não vá para a vida pública. Por isso, o que acontece? Quem tem interesse em colocar as pessoas no judiciário, no Ministério Público, o crime é organizado. Ou pessoas despreparadas. Escola. O sonho de qualquer pai era colocar o filho em uma escola pública. Hoje, o sonho de qualquer servidor modesto, por mais modesto seja, o sonho da vida dele não é nem a casa própria, é que o filho pudesse estudar em uma escola particular. As coisas mudaram. A gente tem que trabalhar em uma escola administrativa que reduz o custeio da máquina, mas que melhore a qualidade do serviço público. Esse que é o esforço de todos nós aqui, para que tenha mais justiça no Brasil. Como é que vai ter mais justiça social? Quando o serviço público na saúde, na educação, na segurança, for melhor. Justiça é isso. Não é? Essa oportunidade para que todos possam crescer, formar suas famílias, e por isso acho que as reformas são importantes, mas começar pela administrativa. Obrigado pela dupla cidadania. Presidente Kutai, tinha um prazer estar aqui de novo. Nosso presidente Jorge Bonhausen, querido presidente Herácto, Afif, e Gilberto Kassab, e a todos os senhores e senhores colegas aqui do COPES. Primeiro, eu queria muito cumprimentar o Patá por essa homenagem à alta costura brasileira, e associar você à alta costura brasileira. Todos sabem que o Brasil é um país fashion, o Brasil é um país olhado, a moda brasileira é uma das modas mais cobiçadas do mundo, e São Paulo sempre se destacou com um estado de moda. Então, fico muito feliz de lembrar o nosso querido Dene e associar a elegância do Afif. A minha pergunta aqui é um pouco na linha do que você falou logo no primeiro parágrafo, vamos dizer assim, da sua fala, de que é um momento de transição. E aqui, essa homenagem ao Afif também tem a ver com isso, o tecido candidato a presidente da república naquela campanha de 89 e por ter sido constituinte, eu tive a honra de ser colega dele e de vários outros que estão aqui como constituintes. Eu acho que há um andar das gerações mesmo. E essa nossa geração dos 40 anos aí, do constituinte dos anos 80, essa geração está passando. E é um fato interessante, nós temos hoje só seis constituintes no Congresso Nacional. mas temos dois na presidência da república, o presidente e o vice. Então, são oito constituintes que sobraram nesses 38, quase 40 anos. É interessante que os dois constituintes do PT que estão lá, que são dois negros, Benedita da Silva, líderes, e Paulo Paim, do movimento popular, do movimento sindical, que permanece como uma força no nosso país. E também políticos tradicionais, como o Renan, que era deputado constituinte e hoje é senador e líder, partidário, reconhecido e ex-presidente do Senado. Ou seja, o que eu percebi nessa eleição, e concordo muito com você, é que eu diria que a mudança, o líder não é aquele que propõe uma mudança, o líder é aquele que interpreta a mudança, que está havendo na sociedade. Por isso que eu gostei, eu acho que o Gilmar é ansioso com essa questão da reforma política, e ele sempre defendeu isso aqui no COPS, mas eu concordo, não adianta você propor uma coisa que a sociedade não está preparada. O Congresso tem uma maioria desorganizada e a minoria organizada não tem força para impor as suas teses. Então, esse negócio do 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, nós vamos, se a sua tese de em 2030 chegar, é como se fosse um VGBL, não é, Molina? Se lá em 2030 a gente conseguir chegar com 10 partidos, eu acho que nós podemos aí pensar no que eu vi o Marta propondo. Então, o que eu queria saber é o seguinte, esse governo de dois constituintes, com um novo Congresso, totalmente novo, sem que a memória da Constituição esteja lá, pelo contrário, ela está destroçada nesses últimos 20 anos por emendas constitucionais que descaracterizaram muito a Constituição. O que você acha, presidente Kassab, que da nossa Constituição, da questão da organização social, do movimento social, da democracia econômica, da abertura de mercado, o que que dessa, dos direitos sociais que se expandiram, o que que dessa Constituição, qual é, o que que o Lula, o presidente Lula e o vice-presidente Alckmin, vão jurar dia seis, eles vão jurar sobre as emendas constitucionais do período que vem ou vão jurar sobre o texto de 1980, com aquela ilusão que a gente tinha, né, em 1980, de que a lei muda a sociedade, na verdade, a sociedade que às vezes muda a lei. E o PSD, para mim, é a grande novidade do quadro partidário brasileiro e a sua vitória aqui no, em São Paulo, com o Tarciso, que veio do IME e da Câmara dos Deputados, foi consultor especial na Câmara dos Deputados há muito tempo e é formado nas, uma das melhores escolas do Brasil, que é o IME, né, então, acho que São Paulo tem todas as condições de fazer um bom governo e qual é a esperança que o, que nós podemos ter entre, nessa relação do Brasil ser governado no próximo período por dois Constitutos. Antes de eu falar, como você provocou a FIF? É, não tem nada a ver com o D, né? Obrigado, Paulo. Na verdade, você relembrando a Constituinte, da qual participamos ativamente todos nós, ao final dela, bom, primeiro foi um milagre, nós conseguimos votar uma Constituição, né, muita gente duvidava que isso pudesse acontecer, mas nós votamos, com todos os anseios ali carregados, como você bem disse, e que nós achávamos que a lei muda a sociedade, né, mas na verdade, nós tínhamos plena consciência daquilo que foi feito, naquele instante era a República do que era o meu, todos querendo o seu dentro da Constituição. E aí, sabiamente, o Constituinte percebeu que haveria necessidade de mudanças na sequência. e aí votamos uma emenda que permitiria a reforma da Constituição, depois de cinco anos, pelo mesmo coro da votação da sua Constituição. Portanto, seria a oportunidade de fazermos as grandes reformas. achávamos que em 89 viria a primeira eleição para presidente e que nós teríamos um presidente que representasse uma visão de modernidade e assim o povo comprou a ideia, comprou a ideia da modernização do país e que teria reflexo nesta reforma constitucional. Mas aí, essa renovação foi a enorme frustração nacional que acabou dando no seu primeiro impeachment e aí, quando assumiu o presidente Tamar numa situação precária, ele não achou que seria um bom momento de fazer a reforma da Constituição e nós perderam. Fizeram duas mudanças pequenas em nome dessa reforma, mas que, infelizmente, ela foi frustrada. que nós estamos pagando o preço até hoje nesta sequência de emendas de PECs, de emendas constitucionais, tentando adaptar o seu texto. Portanto, nós ainda vamos ter que... Eu sempre advoguei que, em qualquer momento, nós deveríamos ter feito esta reforma, mas esse não foi o consenso e nós vamos ter que viver, infelizmente, com essa convivência até certo ponto não adaptada à mudança da sociedade. Só complementando aí o Guilherme, ficando mais no campo das reformas e do lado social, eu acho que o Brasil hoje vive uma revolução na questão social, que é o auxílio do Brasil, mas nada mais do que é a continuidade do Bolsa Família, mas nada mais do que é do jeito que está hoje, que a gente aqui tem que fazer justiça, que a renda mínima do suplício. Vamos ser claros, a renda mínima está implantada no Brasil, porque a pessoa pode trabalhar, eu mesmo, eu modestamente posso lhe afirmar que talvez poucos conheçam a cidade de São Paulo como eu. Eu conheço cada buraco, cada rua, cada hospital, cada padre, cada pastor e é impressionante como esse auxílio Brasil ajuda as pessoas, como elas estão comendo, elas estão também trabalhando, mas traz uma tranquilidade para o miserável, sabe? É algo comentado, você vai na periferia como eu vou, eu frequento, eu visito obras que eu fui, onde eu sou convidado, é algo impressionante, Paulo, é impressionante. Não há presidente que vai conseguir, o Bolsonaro percebeu isso, a importância do Bolsa Família, lógico, veio a tragédia da pandemia, mas logo fez um upgrade e o Lula vai manter, não tem como não manter. é através dessa renda mínima que tem outro nome que nós vamos construir as políticas públicas do campo social, que nós vamos fazer o cadastro das pessoas, que nós vamos ver quem tem só essa renda, quem tem a renda e mais um emprego, que nós vamos identificar aqueles que precisam da creche, aqueles que precisam ser amparados na escola. é algo revolucionário, mudou a história da ação social, esse custo está incorporado e a partir daí nós vamos ter as políticas públicas no Brasil. Aqui o prefeito que eu estou fazendo tenho certeza que você deve estar sentindo a mesma coisa, apesar que o Florianópolis não tem muita miséria, mas aonde tiver você deve estar sentindo a importância desse auxílio. É impressionante, não dá para tirar mais e melhorou a vida das pessoas. E essa é uma das razões do sucesso eleitoral do Bolsonaro que quase veio a eleição. Então o Lula jamais vai mexer nisso, eu estou... Tanto é que a primeira coisa, ele não falou imposto de renda, o Mourinho Sabino não falou, falou do Auxílio Brasil, foi lá na primeira conversa de transição, precisa ter essa PEC aqui, precisa manter o auxílio. É que a renda mínima e isso está sendo bom para o Brasil. Eu estou vendo isso aqui na cidade de São Paulo, que é a minha cidade, onde eu fui o prefeito mais longevo da história da cidade, então eu conheço bem o que está ajudando as pessoas. As pessoas são gratas, felizes, elas sentem que estão sendo tratadas com dignidade. Pessoas que não têm dente, pessoas que não tinham dinheiro para comprar, leite para o filme. Em relação às reformas, é o que eu disse agora há pouco para o Wilmar, tem que começar pela reforma administrativa, tem que acontecer, se não acontecer ela, a tributária vai sempre patinar. Eu esqueci de citar, eu citei, mas não com muita ênfase, do caso do judiciário, nós temos aqui o César Açor, que nas últimas três décadas é a maior liderança que surge no judiciário, todos sabendo disso. as pessoas não têm mais o sonho de ir para o judiciário. Os melhores sempre iam para o judiciário. Nós sabemos aqui, se formou, é o primeiro da turma, para onde você vai? Vou fazer concurso para o judiciário. Precisa voltar a isso. O Brasil precisa confiar no judiciário, para confiar no judiciário, os melhores precisam ir para o judiciário. Isso aí, só com a reforma administrativa. Foi errado, Sérgio? Então, não... Então... Não só, qual o grau de aceitação da questão social por parte da elite brasileira? Ela aceita a política social? Total. Todo mundo quer um Brasil melhor. Está aqui o exemplo do PSD. Eu, infelizmente, já tenho 30 anos de vida pública, queria ter menos. Eu não sou petista, eu não sou de esquerda. Mas não tem como a gente não apoiar um governo que acabou de se eleger num país dividido. Se a gente não apoiar, vai continuar dividido. Os banqueiros, os grandes empresários, pensam a mesma coisa, está na hora de ajudar, porque se o Brasil não der certo, vamos cair fora. Ninguém quer isso. E passa por ações sociais, lógico. Um país que tem tanto miserável, uma classe DEI ainda muito expressiva, só tem investimento social. Vamos ao próximo pelo Zoom o conselheiro Nilson Moraes. Conselheiro Nilson Moraes, por favor. Vamos chamar o próximo e depois a palavra do economista lauda a Deus. Bom dia, Cassabia, só de fim. Tudo bem? Permita-me falar assim um bom momento com os amigos desde lá no início do século, quando eu dava um consultor do PSL. Eu queria te perguntar uma questão, Cassabia, obviamente, para falar da economia. não precisamos entrar nos detalhes técnicos, mas eu estou muito preocupado com as contas que estão se fazendo em relação à PEC, talvez, não é a PEC de transição. Ou as contas que são feitas, ou quando são feitas são feitas erradas. Vou dar um exemplo. Fiquei assustado e acabei agora de conversar com o Bernardo Pia, com o WhatsApp. A chamada isenção de imposto em renda para quem ganha até 5 mil reais, as pessoas estão fazendo a conta e a própria equipe de transição estão tomando o número de contribuintes até 5 mil reais e vendo quanto eles pagam no imposto em renda. Estão chegando a uma renúncia fiscal de 22 bilhões. Você sabe qual é a renúncia fiscal? é 100 mil reais. 100 a 120 mil reais. Porque não estão fazendo a conta que imposto em renda é tributo da renda por baixa. Quando você dá isenção em uma primeira faixa, todos os contribuintes que recebem, aquela primeira faixa, digamos, até 5 mil reais, em todos os contribuintes, qualquer que seja a sua renda, vai ficar sem tributo. Não tem como fazer de forma diferente. o auxílio Brasil em 600 reais, mais a promessa do presidente Lula de 150 reais por filhos menores de 6 anos, vai custar 70 bilhões adicional. Eu não estou nada contra o time de imposto. Estou só colocando os números. Outras promessas de despesas geram números assustadores. O Brasil vai iniciar em 2023, mesmo que nada disso fosse conseguido em uma enorme crise fiscal. O governo Bolsonaro concedeu desonerações de tributos criou despesas permanentes em cima de aumentos temporários que vão desaparecer. Só na área de petróleo, com dividendos extraordinários, o preço do petróleo, o preço do barril do petróleo, vai se perder uma barbaridade a arrecadação, mais de 2% do PIB. Nós estamos entrando, vamos iniciar o ano de toda maneira, uma das taxas de juros reais mais altas dos últimos 20 anos. O problema global está em hipótese da aceleração. Os bancos centrais do mundo inteiro estão subindo taxas de juros, o que significa que aqui a nossa taxa de juros vai ter que ser mantida alta por muito tempo. Enfim, é muito preocupante. Com a minha pergunta, Caçado, PSD, o partido tem um papel importantíssimo na geração de apoio ao futuro do presidente Lula, eu não estaria de acordo em poder ser um aval para aumentar gastos que são necessários, sem que seja especificada uma regra fiscal que noteia as contas públicas a médio e longo prazo, como, por exemplo, estabelecimento de metas fiscais baseadas em resultados primários, estruturais, caso contrário, vira muito procíclica, estruturais, quando eu digo que tirar efeito dos ciclos econômicos, sob uma orientação, um norte de uma trajetória sustentável da vida pública, vamos dar, o Congresso Nacional atual vai dar um aval, vai dar uma licença para aumentar gastos, chamado EIRA, que é enorme, enorme, você poderia falar, mesmo que parte apenas das promessas sejam cumpridas, mesmo que ele tenha recursos para cumprir as mínimas promessas, nós estamos falando entre renúncia de receita e aumento de gastos gigantescos, na casa de 200, 250 bilhões de reais e mais, os governos estaduais vão ter bota e queda da encarnação depois da mudança de tributação de combustível e de telecomunicações, que todos nós estamos de acordo, mas isso teria que ser feito dentro de uma reforma tributária, compensassem essas perdas para o governo, os governos estaduais dificilmente vão conseguir cortar gastos, os gastos nos Estados são mais inflexíveis do que os gastos na União, é o Estado que faz maior parte dos recursos do SUS, maior parte dos recursos de educação, de segurança, de controle de enchentes, os Estados vão ter que recorrer a uma renegociação da União, eu vejo uma situação que são muito complexas, mas a minha pergunta, você que sabe, como dirigente do PSD, um papel muito relevante na formação de forças políticas que pode apoiar o governo, eu estaria disposto a apoiar um cheque em branco para aumento de despesas sem uma condicionante previamente estabelecida em equipe econômica de Lula, ninguém sabe quem vai ser, mas é equipe de transição, já discutiu muito o assunto e resolver não avançar sem a colocação de uma condição, de uma regra fiscal sustentável, o teste de gasto acabou, não é que Lula vai revogar um teste de gasto que já acabou durante o governo Bolsonaro e iria acabar mesmo que não era sustentável da forma que foi colocada, isso dá muita insegurança, por ora o mercado está dando um aval positivo para o governo, estava subindo, hoje já está deteriorando, a bolsa subindo, está caindo, os juros subindo, o dólar subindo, e da maneira que as coisas estão sendo negociadas, pelo menos no momento, aquilo que a gente sabe pela imprensa, já havia uma deterioração muito maior no mercado financeiro nos próximos dias. A sua preocupação é a preocupação de todos nós, queremos a estabilidade do país, a estabilidade da nossa economia, e é evidente que um pedido de recursos desse montante que não vem atrelado a uma política fiscal, com muita clareza, é o caminho para o país em pouco tempo não transmitir a tranquilidade que precisa transmitir, para que haja investimentos, principalmente, vai acabar a credibilidade nossa, e hoje já não é muito alta. Então, o PSD com certeza estará atento no que puder fazer de esforço, para que essa PEC da transição, caso seja apresentada, e caso haja disposição do Congresso de apoiá-la, que seja baseada em uma proposta bastante rigorosa de vinculação com uma política fiscal convergente, onde não dê tranquilidade para o futuro. Com a palavra o conselheiro ex-presidente de Minas Gerais, Eio Iníquio, Pimenta da Veida. Caro presidente Kassab, é sempre uma alegria ouvi-lo, porque é um homem da palavra fácil, sempre marcada por uma grande experiência, bom senso, que é essencial em qualquer atividade, sobretudo na política, e muito bem informado. Portanto, sem mais delongas, eu queria colocar duas questões. A primeira, na esteira do que foi dito pelo deputado, pelo ex-deputado Vilmar Rocha, qual seria a época ideal para a discussão e possível aprovação das mudanças das regras partidárias, especificamente o fim da coligação majoritária e o voto distrital. E a outra questão é, nós todos estamos vendo com uma certa esperança um governo que se inicia, mas sabemos do risco, dos riscos que ele correrá e o insucesso desse governo pode levar o país a momentos muito difíceis. Portanto, com a sua experiência, o seu conhecimento, quais são os grandes riscos do governo Lula, o que ele não deve fazer para que o seu governo se consolide e possa levar o país a um destino melhor? O Lula teria toda a legitimidade, até porque a legislação permite ser candidato à reeleição. Eu acho que o grande trunfo que o Lula tem é deixar claro que ele não será candidato à reeleição. Esse é um trunfo que lhe permitirá fazer parte importante de tudo aquilo que o Brasil precisa, até porque a maior parte do que o Brasil precisa são medidas impopulares. em relação à reforma política, não sendo candidato à reeleição, o próprio Lula no final do seu mandato pode liderar um projeto de fim da reeleição, ele mesmo está abrindo mão, pode até fazer com que seja, tenha a sua vigência para aqui quatro, seis anos para mostrar que não é contra ninguém, e o voto se está implantando gradualmente nas grandes cidades, coisas médias, não é que está pronto já para votar, eu acho que se ele não for candidato à reeleição, ele vai fazer grandes reformas, inclusive a consolidação da reforma política, e no campo da economia vai ser muito bem sucedido, eu acho que ele vai deixar claro sim, a partir de se depender de mim, na primeira conversa, quando ele, semana passada, ele já mandou uma mensagem, gostaria de conversar conosco, eu vou deixar claro, se é esse o convencimento dele de não ser candidato, mas que ele deixe claro mesmo, que o governo dele será um se ele deixar claro, e será outro se ele não deixar claro a sua disposição de ser candidato à reeleição, acho que é a chave do sucesso do governo Lula, ele deixar claro que não é candidato à reeleição. Uma palavra do economista professor Pastore, é um grande prazer ouvi-lo aqui, porque o senhor já se notabilizou por ter uma grande capacidade de antecipar os fatos no mundo político, isso é muito valioso para todos nós, e eu queria comentar um pouco minha preocupação com a questão da governança do novo governo, melhor dizendo, com o estilo de administração do novo governo, o Lula já disse que o governo não será do PT, será um governo dos 16 partidos que integraram a coligação. Mas o PT, claramente, é o líder dessa coligação, e o presidente é fundador do PT, e presidente de ontem. E nós sabemos que o PT nunca escondeu que ele pretende substituir a democracia representativa pela democracia participativa. E o PT também praticou esse princípio nos governos Lula 1, Lula 2, mas principalmente no Lula 2 e no Dilma, com a criação de inúmeros conselhos, de inúmeras conferências nacionais da saúde, da educação, da comunicação, do trabalho, disso, daquilo, conselhos de nível nacional, regional, estadual, municipal, distrital, conselhos que reuniam dirigentes sindicais, com todo o respeito ao nosso querido Ricardo Patá aqui, que estavam muito interessados em viajar, em participar dessas reuniões, conselhos que tomavam decisões por aclamação, presidente, conselhos que decidiam por aclamação. E tudo isso tornava a administração mais lenta, porque o servidor público tomou uma decisão e queria saber o que o conselho estava orientando. Então, essa é a primeira preocupação. Será que, pelo fato de não ser um governo de UPT, nós vamos nos livrar desse assembleísmo paralisante da administração pública? nessa direção, eu perguntaria, será que nós vamos nos livrar também dessa tendência do PT de criar e criar cada vez mais ministérios, cada vez mais cargos? Eu lembro que o presidente Lula, quando ele entrou no primeiro mandato, havia 31 carreiras federais, quando ele saiu tinha 317. Ele criou no primeiro mandato. isso aqui. Então, a minha preocupação é o seguinte, essa maquinaria toda de conselhos, esse assembleísmo, conversa muito, mas decide pouco e atrapalha a administração pública. Então, tomara que, quando ele diz que esse governo não será do PT, venha a ser alguma coisa diferente, mas, por outro lado, eu vejo que, na coligação, quais são os coligados? PSOL, PSTU, PC do B e outros, mais ou menos, nessa linha. Então, minha preocupação, presidente, já que o senhor tem a capacidade de antecipar as coisas e conhece, digamos, o DNA dos partidos e dos políticos, nós estaremos livres desse assembleísmo paralisante no Brasil, porque isso é fundamental e é a maior espantada dos investimentos. não precisa fazer mais do que isso para espantar os investimentos. O Lula 1 começou com isso, o Lula 2 intensificou muito essa estratégia, o Lula, a D aumentão, se faz. Era isso, presidente. É, o Guilherme, eu já vi que eu estou frito, eu deixei de ser político e virei mãe de nada. acho que a sua exposição curta, mas muito profunda, lúcida, é correta, haja vista o que aconteceu com o governo da presidente Dilma, que foi um movimento crescente de insatisfação com a eficiência do governo. Não era só no campo da moralidade, também no campo da qualidade dos serviços, a inflação chegando, tudo isso resultado de uma política de decisões equivocada. O que nós esperamos desse governo é que eles tenham aprendido. Eu sou suspeito, porque, como eu disse, eu não sou petista. O PT sempre foi meu adversário nas eleições, sempre foi adversário do Guilherme aqui nas eleições que ele escutou. Então, eu acredito que vai mudar, sim, porque os apoiamentos que você citou, na verdade, são muito frágeis todas essas figas lá, forte mesmo, assim, com peso. Tinha o PT, o PSB, agora com um pouquinho mais de posicionamento ao centro por conta do álcool. O PC do B, que está acabando. O PV, que acabou. O PDT, que está muito frágil. Ele tinha um governo do Ceará e agora nem isso tem mais. Então, o governo é o Lula mesmo. É o Lula. Ele é o líder. E eu vejo ele disposto a aperfeiçoar tudo aquilo que eles fizeram. Senão, eu não estaria com essa mensagem aqui pessoal, porque eu não sou dono do partido, mas dentro do partido eu defendo essa posição e te dê esse voto de confiança. Eu acredito, sim, que vai melhorar, que vai trazer quadros novos e vai ter um desempenho melhor. Mas também, tudo isso que você leva em consideração a sua avaliação de passado tem muito a ver com a reeleição. Essa é a razão de eu defender o fim da reeleição. Acho que mandatos mais curtos é mais saudável. A renovação é positiva. Num país como o Brasil, as pessoas, depois de oito anos no poder, fazem o sucessor e se sentem donos do pedaço. Eu acho que o fim da reeleição é algo muito importante para o Brasil. eu vou chamar o próximo, mas antes quero pedir desculpa. Eu saltei o professor Alberto Macedo. Depois falha a minha, quero que o senhor me desculpe. Mas aí... Está desculpado, mas não estava a falar isso. Eu te conheço há muito tempo. Bem, a minha pergunta vai ser curta. Nós já estamos aqui no adiantado da hora. Eu acho que todo mundo aqui devia procurar ser assim. Eu vim acompanhando aqui na semana passada essa discussão se vai ter a PEC da transição ou se teria uma medida professora com crédito extraordinário. Parece que no final caminhou mais na direção da PEC da transição. Mas eu vejo uma dificuldade. A PEC da transição vai ter que ser negociada com o Arthur Lirio, o pessoal do Centrão. e aí eles já vão se fortalecer, entendeu? Na perspectiva de adentrar o governo Lula com esse pessoal ainda muito forte. Então, eu queria saber como é que fica isso. Porque eu estou vendo que está movendo mais na direção da PEC, da transição. Roberto, o Arthur Lira, para se reeleger, se precisar, ele entrega todos os anéis. se não for suficiente os dedos. Se não for suficiente o braço. Foi do outro braço. Eu sei. Eu acho que vai ser um acordo muito fácil para o Lula a recondução do Arthur Lira. O que o Lula colocar, ele vai querer só, ele não é mais candidato a deputado federal. Ele não vai ser candidato, né? Não, ele é candidato a senador daqui a quatro anos. Então, não estou dizendo que ele será o futuro, que o Lula vai apoiá-lo, o PT vai apoiá-lo. Mas essa preocupação em termos de centrão, eu acho que o centrão agora vai ter uma posição mais difícil. Até porque, como eu disse no início, eu vejo o governo Lula com facilidade de montar uma base. Porque o Bolsonaro, os deputados dele mesmo, pelo levantamento que fizeram, foram as 40. Que é mais ou menos metade da bancada do PM. Nem metade. O resto tem pré-disposição de ajudar, não quer comprar briga, ele não precisava fazer um acordo com o centrão para ter maioria. O PSD, o MDB, o PSDB, e mais os deputados ligados a ele que vieram da sua eleição no primeiro turno, da sua vitória no primeiro turno, eu não tenho essa preocupação, não, com o Arthur. Eu acho até positivo se tiver um entendimento com o Arthur para que vote bons projetos com celeridade e não tenha essa disputa na Câmara. se a gente puder ter uma eleição de um presidente de Câmara de Senado pacífico, é bem melhor para o Brasil. Chega de briga. Parece que a PEC da transição é juridicamente mais forte do que a ideia da medida provisória. É, ela é mais rápida, não é? Ela volta agora. Muito obrigado. Eu quero chamar e registrar a alegria pelo aqui último plenário o prefeito de Florianópolis, Papazio Neto. Obrigado, senador. Bom dia a todos. Presidente Kassab, gostaria de fazer uma pergunta muito rápida antes de saudar o presidente Alfredo e não poderia deixar de citar aqui o nosso senador Jorge Bornauzi, talvez a grande liderança, com certeza a grande liderança do nosso Estado em termos políticos, Paulinho também, e o meu chefe de gabinete, o Ronaldo Freire, que me acompanha hoje. Mas perguntar ao senhor, nós vimos nessa eleição uma eleição onde você ser um candidato precedido pelo número 22 ou 13 era talvez o grande currículo que você apresentava o eleitor brasileiro e não foi diferente lá no meu Estado. E aí nós deixamos de eleger bons quadros, pessoas com capacidade muito interessante, porque não estavam alinhados nessa polarização. Minha pergunta para o senhor, enquanto prefeito, é como é que o senhor vê isso daqui a dois anos nas eleições municipais, potencial que nós temos de arrastar essa polarização até 2024? Eu acho que na eleição municipal, um dos dois vai estar mais frágil. Se o Lula estiver fazendo um bom governo, o Bolsonaro vai estar mais frágil. Se o Lula estiver fazendo um mau governo, o Bolsonaro vai estar fortalecido e o Lula mais frágil. Eu não vejo essa polarização. E a eleição de prefeito, ela é muito local. Ela é local. O debate nacional não acontece. Eu lembro na minha reeleição de prefeito, a adversária era a Marta Suplicy. O Lula é muito bem avaliado. Ele vinha todo sábado para São Paulo. Não tinha repercussão. Eu não vejo, não tenho essa preocupação, não. Acho que o bom prefeito dificilmente deixa para o segundo turno, no seu caso, ou ganhar quando é um turno só. A polarização não vai acontecer nessa intensidade, não. se acontecer, é numa intensidade bem mais grande. A nossa justiça presidente da casa, Alessandra Andrade. Bom dia. Gilberto, você falou das lideranças expoentes da nova geração como fim de um ciclo. A eleição passada, em 2018, ela foi muito marcada pela nova política. O próprio Dória surfou muito nessa onda de não sou político, estou fazendo político e não sou político. O Novo foi um partido que teve uma representação muito grande, trouxe, conseguiu comover muitas pessoas e agora, praticamente, ele acabou. Sobra espaço para o Zema? qual que é o caminho que você enxerga para essa direita que tem aí um propósito, mas não conseguiu achar o seu representante, o seu lado balanceado e não tão radical? O Dória e o Novo tiveram dificuldades e praticamente estão em uma situação muito difícil porque negaram a política. Negaram a política, não tem jeito. Tudo se faz pela política. As eleições através dos partidos. Eu sempre digo que nessas eleições, eu comentava sempre com o André Mataralho, até aí, a gente via discussões empresariais, entidades, instituições que vão por esse caminho, vão por aquele, sim, mas depois como é que entra nos partidos? A discussão tem que ser partidária entre partidos, política, não é? E é isso que prevaleceu. O Bolsonaro pouco ligou para essas discussões, foi em frente. O Lula pouco ligou, foi em frente e o resto não ia dar certo mesmo porque era muito artificial. As discussões tinham que acontecer nos partidos, com vereadores, deputados, daí sim, depois dos partidos, não pode ser o contrário, não é? A sociedade chamando, tem que ir à sociedade discutir, ouvir, participar, Eles não podem ser chamados, convocados e receber diretrizes. E isso foi um grande equívoco que dificultou muito a terceira via. Em relação ao Zema, primeiro, ele não é de direita. Ele soube se afastar do Bolsonaro e soube fazer um acordo inteligente com o Bolsonaro. E o Bolsonaro foi inteligente de confiar. Qual foi o acordo? O acordo é eu não vou te apoiar, mas você também segura o Viana aqui para eu ganhar no primeiro turno. Tanto é que o Bolsonaro ia para Minas Gerais, quem sou eu para o cumprimento aqui, o presidente Paulo Delgado. Mas ele ia para Minas Gerais e nem deixava o Viana falar. O que o acordo com o Zema era o Zena ganhar e o Zema prometeu apoiá-lo no segundo turno e honrou o compromisso. Então, o Bolsonaro, a intuição dele funcionou, ele não foi traído pelo Zema. No segundo turno, o Zema foi para a direita porque o antagonista era a esquerda. Então, eu acho que o Zema, nesses anos aí, ele mostrou que a gente não pode menosprezar a habilidade. Eu coloco ele entre esses líderes não emergentes, porque já tem quatro anos de mandato, foi reeleito, mas eu considero ele... No começo, eu achava que era sorte, mas esse acordo com o Bolsonaro ele teve a habilidade para construir. Então, eu não vou dizer que é uma pessoa sem perspectivas, não, ele não poderá ser um líder nacional, ele poderá sim, ele foi muito hábil na sua reeleição e na gestão também, porque é uma gestão do Estado difícil, não é? Que não teve escândalos, conviveu com uma assembleia desativa que era numericamente oposicionista, uma coisa muito massacrante a oposição lá e conseguiu se sair bem, acho que é um bom líder. Ele, como é muito discreto, ele tem muita dificuldade de ter visibilidade nacional, porque ele é mais a sua reeleição deu visibilidade política que pode até levá-lo a ocupar um lugar no cenário nacional. Eu acho que ele poderá ser um extraordinário quadro para vice-presidente daqui a quatro anos, porque ele tem uma coisa fantástica, ele fala a linguagem, o jeito, a articulação que o nordestino gosta. Quem melhor acidente que ficou durante essa campanha foi o nordestino foi o Zema, não foi usado para isso, é uma pena, mas foi o Zema. o futuro dirá. Paulo Veras, já voltou? Ele tem andado a saída, uma palavra. Passar, bom dia. Agradeço a oportunidade. Já que você cita ser contra a reeleição, eu te faço uma pergunta. Quando você pega o modelo americano de quatro em quatro anos, o presidente se reelege, mas depois ele não se reelege para mais nada. Na Constituição americana, ele não se elege. No caso aqui, a gente viu que o Sarney acabou saindo para o presidente da República, senador, etc. Você não acha que nós poderíamos permitir a reeleição, mas passado esse período, proibido qualquer outra eleição para cargo político? na verdade, na verdade, cada país tem as suas circunstâncias. O que eu vejo no Brasil é um uso muito abusivo da máquina, a administração paralisada durante o processo eleitoral, não é uma questão de ficar contra, ser o cidadão, ficar sete, oito anos como governador, prefeito, presidente. Os americanos são muito mais rigorosos nisso. Não vejo... Tudo é possível. Seria um avanço, lógico. Seria um avanço. É melhor isso do que nada, continuar como está. Mas, se puder permitir simplesmente a reeleição, eu ainda prefiro. Mas, de qualquer maneira, o que você propõe é um avanço, é melhor do que está hoje. Com a palavra o conselheiro Falso Costa. Falso Costa é que ele não se lembra, não é? Não. Sim, por exemplo. Só para ver, por exemplo. Falso Costa. É junto? Você me passou direto, mas tudo bem, vamos lá. Falso Costa está conosco. Quanto ele se ajeita aí, vamos ouvir Benito Gama, conselheiro, ex-deputado, ex-secretário em vários estados e que sempre nos abrilhenta com os seus questionamentos. E seu amigo, Ará. Eu quero o ministro Kassab, com o Tati, nosso presidente, Jorge Morral, senador e líder, Trago Fortes, Guilherme Afif, companheiros aqui. esse conselho. Enfim, ministro Kassab, você nos últimos 20 anos, na minha opinião, tem mais um ou dois, mas na minha opinião, foi o fato novo, importante da política brasileira. você, você, além de ser um construtor de partidos, você também é um construtor de soluções. Então, o seu partido é um partido, ele é orgânico, ele tem realmente uma estrutura, tem uma musculatura boa em todo o Brasil, partiu de um, de uma base extremamente forte, e hoje é um partido que vai realmente ser muito importante na construção de novas soluções, não somente o partido, mas você também, como líder do partido, como pessoa física, nessa construção. Então, o diagnóstico do Brasil, você tem todo ele na sua cabeça, e você sempre, nos seus pronunciamentos, deixa muito claro essa questão. E uma questão, essa é da rede de proteção social, essa é a questão do Auxílio Brasil, que você se referiu. isso não é necessário no mundo todo, todo mundo, todo o país do mundo, inclusive os mais ricos, tem essa base, essa rede de sustentação e proteção social. Os Estados Unidos, inclusive, na pandemia, os Estados Unidos pagaram esse auxílio Brasil, não era auxílio Brasil, não, auxílio na época emergencial, dois mil dólares por pessoa para os Estados Unidos. Então, foi assim no mundo todo. Então, o Brasil precisa de uma rede de proteção social permanente que não pode ficar dependendo de eleição, de promessa e de discurso eleitoral. Eu penso que é o momento de construir essa rede permanente que nós possamos realmente pacificar um pouco o nosso país em função dessa questão. O outro ponto que, inclusive, Guilherme Nathif falou com relação à revisão da Constituição em cinco anos. Em 93, teríamos a como tivemos a revisão da Constituição com um ou dois artigos totalmente alterados, porque nós colocamos cinco anos e foram muito poucos anos para você testar uma Constituição em qualquer país. Se eu não der, Portugal fez de cinco anos, mas fez de quatro vezes. Quatro vezes de cinco anos. tivemos, na época, o parlamentarismo que o plebiscito rejeitou pelo presidencialismo. Então, meu caro Cassab, eu queria fazer uma pergunta com relação a essa questão do parlamentarismo, ser um presidencialismo. Você acha que isso ainda pode acontecer? Você acha que isso é necessário? Porque a reforma política, eu sei ser muito claro, a reforma política está feita, não é questão só de tempo, de prazo. nós estamos caminhando para fazer uma reforma política dos partidos. Então, eu queria a sua opinião sobre o parlamentarismo e o semipresidência da lei. O que você pensa nisso? Muito obrigado. E parabéns pela exposição. Obrigado, Guilherme Dito. Eu sou parlamentarista, mas o Brasil não está preparado para o parlamentarismo. Você imagina hoje um parlamentarismo de uma maneira respeitosa para o Congresso só porque é uma questão cultural, não estou fazendo uma fundação a ninguém. hoje, para compor maioria no governo, inclusive vão se juntar e vão distribuir. Esse partido pega essas duas empresas, essa que pega dois ministérios, não vai ter nenhuma discussão programática, vai ser um loteamento. Parlamentarismo no Brasil hoje com esse número de partidos não vai se discutir programas, não vai ser apresentado na campanha compromissos, não é? Então, no momento que a gente tiver menos partidos, cada partido com a sua proposta ideológica, vai ser muito mais fácil você compor um governo com maioria no Congresso que precisa ter, mas com base em programas, em propostas, em afinidade ideológica e não com base em distribuição de cargos que seria hoje. porque hoje a crítica que se faz ao Congresso e ao Poder Executivo nos últimos 40 anos, seja no governo Fernando Henrique, Itamar, Lula, Dilma, é que a maioria era conquistada com cargos. O parlamentarismo com isso é complicado, não é? quer dizer que no mundo que a estabilidade aqui vira uma instabilidade. É, é verdade. O parlamentarismo é lá na frente com menos partidos. Obrigado, voto de cidadão. Vamos ouvir agora o nosso vice-presidente aqui da casa, Antônio Carlos Tela. Ministro Kassab, parabéns por esta reunião, parabéns por todas as análises que foram feitas, que eu acho muito pertinentes e válidas. Nós temos uma preocupação antiga. Em 2018, Bolsonaro foi eleito por com o voto daqueles que estavam contra o PT e tudo aquilo que o PT fez da sua amizade com os governos de extrema esquerda por todo o setor, por toda a América Latina, por todo esse lado. Nós voltamos contra isso. Agora, neste ano, também boa parte dos votos do Bolsonaro daqueles da classe média, dos empresários, foram exatamente desta forma. Aqueles que nem queriam ver o PT praticar tudo aquilo que ele praticou anteriormente. E este continua sendo o medo da sociedade, da classe média, dos empresários. A primeira pergunta é como nós podemos deter isso? como é que nós podemos levar a bom termo esse governo e que o Brasil continue a ser uma república democrática, de centro, que é igual o seu partido se programa, e que a gente consiga ter uma tranquilidade neste país. A segunda pergunta é mais problemática. Nós temos um judiciário que se tornou político, se a expressão dele é totalmente política, defendendo monocraticamente fatores como a libertação do Lula, dos programas, permitindo que o Lula se tornasse candidato e se tornasse presidente. com a liberação do Zé Diaceu e com a liberação até de traficantes que nós conhecemos. Como é que nós podemos agir politicamente para que esse tribunal superior volte a falar somente nos autos e não falar politicamente? E é uma insatisfação da sociedade, não só insatisfação, mas uma grande preocupação, porque o Rubio Rui Barbosa já dizia isso. É o pior ditador que tem é o judiciário. Então, eu gostaria de ouvir a sua posição nestes dois assuntos que são bem problemáticos. você tem toda razão. O Bolsonaro venceu porque o Brasil queria tirar o PT. E quem se apresentou foi o Bolsonaro. Só tinha o Bolsonaro se apresentando, nenhum outro teve tanto vigor no enfrentamento do PT em 2018. E também teve circunstâncias emocionais, mas só tinha ele. Com facada ou sem facada, ele que se apresentou. E agora, quem se apresentou para tirar o Bolsonaro foi o Lula. A rejeição do Bolsonaro era maior que o Lula. O seu temor é o nosso temor. Nós esperamos realmente que seja um governo pautado pela moralidade, pela eficiência. É a nossa esperança. senão daqui dois meses nós vamos estar nessa sala, todos nós aqui descendo a lenha do governo do PT e vendo como podemos preparar uma alternativa. É inevitável isso. Pelo menos eu, que não sou petista, eu não quero isso. Eu vou torcer para que realmente ele tenha mudado a sua forma de governar o PT e também o Lula. Mas a sua preocupação é a nossa. Mas a verdade é essa. O Brasil rejeitou mais o Bolsonaro do que o Lula e não tinha alternativa. Não foi construída uma alternativa. Não foi possível. Esperamos que seja um bom governo na verdade. Não tem outra alternativa. É esperar e, sentindo a boa vontade que parece que há e a boa fé, ajudar. No meio do caminho a gente larga se não for aquilo que a gente espera que seja. Palavra justiça. O poder justiário tem os seus excessos, mas também ele... Os outros poderes também têm, não é? Eu acho que uma coisa puxa a outra. Não há quem não esteja aborrecido, indignado com o excesso do judiciário. O problema do judiciário é que ele não enfrenta eleições, então tem menos repercussão. Mas a insatisfação que nós temos com o judiciário é que o seu excesso, os seus erros são muitos, não é? Mas eu prefiro que o tempo que as instituições funcionem, não é? O Senado, o Congresso Nacional, os meios de comunicação, não tem também outra saída, não tem uma saída de força, não é por aí. E nem mudança na legislação que altere a composição. Eu... É um aperfeiçoamento permanente, mas que a gente fique indignado com o excesso, a gente fica, de todos, não é? também do judiciário, do Ministério Público. Vamos chegando ao fim. Tem a palavra agora o vice-presidente conselheiro João Bico. João Bico e Azul. Azul. Ele está aí ainda? Está lá. sem som, João Bico. Oi? Liberaram daí? Sim. Me ouvem agora? Ouvimos, ouvimos. Bom, primeiro, eu queria cumprimentar os nossos senadores Bonhaus e Herácto Fortes, nosso presidente e os nossos grandes líderes, Guilherme Afif e Gilberto Kassab. Primeiro, parabenizar essa dupla que fez um trabalho maravilhoso na condução do governo de Estado, onde hoje temos o Tarcísio Governador. Eu lembro, Kassab, que há um ano e meio atrás eu fui questionado quando o nosso prefeito de São José dos Campos deixava o cargo para concorrer. E falaram assim, mas será que ele é maluco de largar uma cidade como São José dos Campos para concorrer ao governo de Estado de São Paulo? Eu falei, ele consultou algum médico antes? Consultou o Kassab. Falei, então ele não é maluco. E está aí hoje o nosso vice-governador. Também parabenizar a FIF por esse trabalho maravilhoso na condução da campanha do Tarcísio. e é importante dizer isso, nós tínhamos um governo aqui no Estado de São Paulo pelo Rodrigo com apoio de mais de 500 prefeitos e está aí o Tarcísio eleito. Imediatamente, no dia seguinte à eleição, a tua habilidade, Kassab, juntamente com a FIF de trazer esses prefeitos todos para o lado. Eu tenho certeza que pelo menos a nível estadual nós vamos estar muito bem representados aqui garantidamente. E dizer para você o seguinte também, eu percebi que metade ou mais da metade das perguntas que foram feitas aqui foram feitas por um representante do alto escalão do Executivo. Ou seja, você está respondendo já como ministro, as perguntas foram feitas, formuladas para o ministro. Então, eu não vejo a possibilidade de um governo dividido como o governo Lula nesse momento ter sucesso sem a participação do PSD e a sua participação pessoal. Você também enxerga assim? O PSD, João Bico, vai dar o apoio num primeiro momento. É uma decisão que ainda não foi formalizada, mas está sendo encaminhada. a questão de participação é a última questão a ser debatida. Primeiro, tem algumas premissas, o apoio aos nossos governadores, prefeitos, a recondução do Rodrigo Pacheco, coisas normais de serem discutidas quando você prepara uma aliança com essa profundidade. E também participação em governo. Um partido que integra a base é mais do que natural. Não há nenhum constrangimento em se discutir essas questões. A minha participação pessoal, ela, como eu disse agora há pouco, não é fácil, porque falta naturalidade essa participação. Eu não apoiei o Lula. E até também pela minha vinculação ao governador eleito Tarcísio. Hoje, eu estou muito próximo do governador, onde eu estou envolvido, envolvido porque eu quero, não porque ele quer, no sucesso da sua administração, quero que dê certo no seu futuro. E fica um pouco incompatível você participar de um governo que não está dentro desse projeto. Lá na frente vai ter alguma trombada e vai ficar muito constrangedor e incoerente. Então, eu acho que o partido tem todas as condições de participar do governo, sim, mas esse processo ele será liderado por uma definição nossa, pelo senador Otto Alencar, que está mais do que preparado, capacitado e legitimado por suas relações com o PT e por suas relações com o fundador do PSD. vamos chamar agora o coordenador do Fórum de Jovens Empreendedores da Associação Comercial, Luiz Zainac, que é o último inscrito. Bom dia a todos. Primeiro, para a primeira eu queria fazer uma pergunta bem breve. Eu queria ouvir o seu posicionamento sobre a atuação do TSE no combate à fake news. Foi um tema, acho que, basilar dessas eleições, esse combate à fake news pelo TSE e os projetos que já correm aí na Câmara para a gente regulamentar essa questão, como o senhor vê esses projetos, essa necessidade, imagino que serão pautados em breve, para a gente regulamentar e também tentar conciliar esse combate à fake news aí com a liberdade de imprensa, liberdade de opinião. Obrigado. Combater fake news é um dever de todos, passou a ser algo muito importante, até porque antes das redes sociais, uma fake news era através de jornais, de rádios, era muito fácil ser corrigida. Hoje, você solta num Instagram, você solta num Face, em qualquer rede social, em poucos segundos milhões de pessoas são informadas, atingidas, isso aí tem uma repercussão numa escala, uma velocidade monstruosa e, portanto, toda atenção tem que ser direcionada para que haja mecanismos que impeçam, que puram fake news dos seus responsáveis. Isso tem que ser conduzido com muito cuidado, porque também não pode haver excesso, não pode haver punição que possa passar a impressão de que não estamos vivendo liberdades, não é? Todas as pessoas têm o direito de se manifestar. Fake news é calúnia profunda, mas, com muito cuidado, deve ser conduzida essa questão pela justiça, seja eleitoral, seja criminal, qualquer que seja ela, porque nós não podemos ser o cerceamento da liberdade de opinião. Então, essa condução tem que ser feita com muito cuidado, mas tem que ser conduzida com velocidade, porque é algo muito grave, algo do ponto de vista eleitoral que pode, sim, fazer com que o resultado seja alterado por conta de uma mentira, de uma calúnia que, na véspera, atinge milhões de pessoas e cujo desmentido acontece que já passou as eleições. Então, é um tema importante, relevante, mas, volto a dizer, tem que ser conduzido com muito cuidado porque a liberdade de expressão, de opinião é algo muito sagrado. Bom, com a palavra o vice-presidente Roberto Matheus Ordini. Em seguida, eu passo a palavra para o presidente Futaic para que ele encaminhe um encerramento e, se for o caso, a palavra para alguma consideração final. Presidente Kassab, uma das preocupações desta Casa sempre está voltada para o setor empresarial, empreendedor, e uma das garantias, uma das garantias que nós gostaríamos do governo é com relação à reforma trabalhista. Como é que você, como presidente de um partido, verifica essa posição do presidente Lula de envolver essa reforma trabalhista? Como é que isso lhe parece? Ao longo da campanha, o Lula avançou um pouco, melhorou um pouquinho a sua posição. No início, ele falava com clareza na revogação da reforma trabalhista. Depois, ele foi aperfeiçoando, ele foi vendo o apoio que existe, em especial da classe empresarial, que é a grande diretora de empregos, a reforma, e hoje, ao que me parece, e eu sou a favor, porque tudo aperfeiçoamente é bom, aperfeiçoamente é bem-vindo, ele defende e vai promover um aperfeiçoamento. Acho que isso terá muita discussão, ele não tem mais aquela vontade, aquela determinação e nem assumiu esse compromisso de revogação que era o compromisso inicial, o que é positivo. O PSD defende a reforma que foi feita, mas concorda que possa ser examinado do aperfeiçoamento. Bom, então, eu acho que nós já estamos no final da nossa reunião. Queria te agradecer muito, viu, Gilberto, pela forma sincera, esclarecedora dos pontos aqui colocados, agradecer a presença de todos. eu não poderia deixar de encerrar essa reunião sem fazer um comentário sobre a nossa faculdade. Ela tem dois anos e meio e já é considerada a quinta melhor faculdade privada aqui do nosso país. Só vou dizer nessa escala, a primeira é a Fundação Getúlio Vargas e a a segunda é o Instituto do Albert Einstein, que é também uma faculdade, só para vocês verem o nível da nossa faculdade, aí eu queria complementar o nosso diretor acadêmico, Roberto Macedo, e o diretor Wilson Rodrigues, além do nosso presidente, Marcel, que está aí também de forma virtual. Gilberto, mais uma vez, muito obrigado. se você tiver algumas considerações finais, nós aqui do sistema associativo, das associações comerciais, te desejamos muito sucesso, não só na continuidade da sua vida política e vida pública, mas principalmente na sua empreitada agora de ajudar o Tarsísio a administrar o Estado de São Paulo e, logicamente, a ser o grande formulador de pontes para que o governo federal encontre o seu caminho. Obrigado, Alfredo, pelas palavras, obrigado à casa, pela oportunidade, sempre é uma alegria muito grande estar aqui, aqui é a minha casa, em especial no momento quando está presente o Guilherme, que todos sabem a referência e a importância da minha carreira, o Jorge Borraldo, o Herácto e todos os presentes. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, muito feliz com a parceria permanente, com a unidade de todos vocês, mas não poderia também, ao encerrar, deixar de fazer uma observação. A observação é em relação à extraordinária gestão que você faz da frente da Associação Comercial e da Facesp. É impressionante os inúmeros avanços da casa, na infraestrutura, nas compras que vem fazendo, nos negócios, na faculdade, na manutenção do prédio, é algo realmente extraordinário. Não vou falar que você é o melhor presidente da casa, tendo o Guilherme aqui ao lado, que tem a sua história. E eu tenho juízo, ele é coordenador da transição de governo, mas você está de parabéns. realmente é algo que todos comentam, não é? Não é surpresa, porque todos conhecem a sua capacidade, mas você está aproveitando todas as circunstâncias, todos os negócios, para melhorar a infraestrutura, para o pessoal, para a faculdade. Todos nós nos sentimos muito orgulhosos de ser presididos por você. Parabéns, obrigado pela oportunidade, obrigado a todos. Agradeço e com essas palavras finais, declaro encerrada essa reunião. a imprensa pede que a mesa faça uma foto, por gentileza. Está encerrada a reunião, muito obrigado, bom dia a todos. e com isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.